Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Lapetas. O vídeo de hoje eu quero contar pra vocês uma novidade de algo muito importante que aconteceu comigo. Vocês não vão acreditar, mas antes de eu prosseguir, eu quero pedir que vocês metam o dedo no joinha agora no começo do vídeo pra vocês não correrem o risco de assistir o vídeo todo e não deixar o joinha, tá? Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, uma coisa que aconteceu sem o menos esperar, tá bom? Então eu vou parar de enrolação, vou parar de blá blá blá, porque depois da vinheta segue o vídeo. Até já! Gente, vamos lá pro vídeo, eu quero contar uma história pra vocês do que aconteceu comigo logo agora, no começo do ano, que me deixou muito feliz e muito, e muito, muito grata com essa história que eu vou contar pra vocês agora, né? Eu sou mãe, pra quem não me conhece, tá me assistindo o primeiro vídeo e caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu sou mãe de duas crianças, eu tenho o Antônio de 13 e tenho a Antônia de 7. E daí, já faz tempo que eu tava querendo, eu tava cansada, cansada da mesmice, de vida de mãe, de dona de casa, de esposa, eu tava querendo, já faz tempo que eu tava querendo alçar novos voos e sair fora, sair pra trabalhar e encontrar um emprego. Mas pra que eu pudesse sair pra trabalhar fora, eu tinha alguns pré-requisitos que deveriam ser preenchidos, né? O meu marido tá sempre viajando agora, já faz um certo tempo que ele tá parado aqui, trabalhando aqui na região, mas normalmente ele viaja muito, ou seja, eu sou responsável por todos os compromissos que as crianças têm, né? Depois da escola eu vou pegar as crianças, assim vai, aqui na Alemanha as crianças geralmente têm muitas atividades pra fazer a parte da tarde, aqui em casa tem aula de música, tem aula de dança, tem natação, tem handball, ou seja, a tarde é agitada, é completa, tá uma correria só, sem contar os outros compromissos, compromisso de médico, dentista e assim por diante. Vocês que são mães como eu, devem saber como que é a pegada. E aqui a gente, eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho família por perto, pra quem eu possa delegar uma ajuda de fazer as coisas com as crianças, caso meu marido não tivesse em casa. Então, esse por si só já era um primeiro ponto que eu deveria prestar atenção no caso de eu sair pra trabalhar fora. Um outro requisito que é muito importante é que eu queria que o trabalho fosse aqui perto da minha casa, né? É aqui onde eu moro, tem tudo aqui perto, a escola das crianças é perto, o jardim da infância é perto, é tudo perto, tudo perto. É o hospital, o médico das crianças, mercado, tudo, eu moro num lugar, eu moro muito bem situada, muito bem localizada aqui na minha cidade. Então, o que eu queria também? Então, nesse caso, o trabalho tinha que ser perto. Eu não queria trabalhar muitas horas, né? Porque vocês sabem que minha casa é muito grande, eu tenho muitas coisas pra fazer. Então, eu queria ser um trabalho que eu saísse de casa algumas horas por dia, nos horários que as crianças não tivessem em casa e que eu tivesse a oportunidade de ir na parte da tarde, ter o dia livre, a tarde livre, pra eu cumprir todos os meus outros atividades, atividades com as crianças e atividades minhas mesmo, de mulher e assim por diante. Então, eu tava procurando esse trabalho há muito tempo, eu sou formada em pedagogia no Brasil, fiz magistério, fiz pedagogia, mas eu nunca cheguei a exercer a profissão de pedagoga, porque quando eu terminei a faculdade, eu vim embora pra Alemanha. Eu até que trabalhei um pouco como professora, eu tive alguns alunos que eu dava aula particular, trabalhei na escola um pouco, mas grandes experiências na área da educação não tinha. E aí, quando eu vim pra cá, o meu diploma não vale de nada, como diz o outro, quando a gente sai do Brasil, que a gente vem morar em outro lugar, a gente tem que recomeçar. O que eu poderia ter tentado fazer o quê? É regulamentar o meu diploma de pedagoga, né, pra ver quais eram as matérias que eu precisava fazer, pra ver se alguma dessas matérias serviria pra eu cursar uma faculdade aqui e voltar pra escola, pra eu poder ter o diploma e trabalhar como pedagoga. Mas isso tá fora de cogitação, não tô afim de voltar pra faculdade, não tô afim de voltar a estudar, nada disso. Ou seja, eu teria, o que eu gostaria de trabalhar era fazer outros trabalhos aqui. Sabe que eu queria a sensação de sair de casa? Quem aí é mãe e dona de casa e sabe que a vida da gente é muito parada, né? Apesar da correria do dia a dia, mas é um trabalho pra mim que já não estava mais me satisfazendo. Então eu já estava procurando há muito tempo um trabalho que cumprisse todas essas coisas, que fosse perto da minha casa, que fosse poucas horas por dia, que desse pra eu levar as crianças na escola e trabalhar e assim por diante. Procurei em vários locais, procurei em drogarias, a princípio eu tinha pensado que eu queria trabalhar, que eu poderia trabalhar no mercado, eu não queria trabalhar no caixa, eu queria trabalhar... Sabe aquela sessão de organizar aquela parte, aquela profissão que organiza as prateleiras? Pois é, era uma coisa dessa que eu queria. E até vi vários anúncios por aqui, saí, fui atrás pra procurar, só que não bati os horários. Por quê? Ou pedia pra eu começar muito cedo a trabalhar, ou eu teria que trabalhar muito tarde, as crianças não iam bater, não iam coincidir, não iam encaixar os horários, sem contar que trabalhar em mercado, que era o que eu queria na época, eu também teria que trabalhar no final de semana. Então também já era um ponto negativo que o Marco não queria, porque, né, o final de semana, se a gente quisesse sair, se a gente quisesse viajar, se a gente quisesse ir na casa da sogra, alguma coisa assim, não daria, porque eu estaria trabalhando no final de semana. Ou seja, eu fui protelando, fui protelando, fui esperando, até que agora, né, daí a Antônia tava no Jardim da Infância também, então a Antônia ficava das oito da manhã até as duas horas da tarde. Eu não ia conseguir um trabalho que eu pudesse trabalhar só esse curto espaço de tempo. Tá bom, parei de pensar, parei de procurar, entreguei nas mãos de Deus e falei que seja feita a vontade de Deus e vamos ver o que vai dar. E há uns tempos atrás eu aprendi alguns mantras, não sei se vocês acreditam nisso, e eu fico mentalizando e falando pra mim mesma e jogando as energias pro universo e jogando os meus sonhos pro universo e, claro, que fazendo a minha parte, né? Então, que eu até vou compartilhar com vocês, eu não sei se vocês conhecem esse mantra, mas que eu tô sempre, quando eu tô quieta, quando eu tô mentalizando, eu tô falando em voz alta pra mim ouvir, pra eu mesma ouvir esse mantra, que o que é meu, por direito divino, vem até mim, ou algo melhor ou similar. Porque vocês viram, eu tinha todas essas questõezinhas, esses requisitos que eu tinha que preencher. Então, um dia, um belo dia, eu estava aqui em casa, naquela correria de dona de casa, limpando, faxinando, cozinhando, aquelas coisas que vocês sabem, e eu, o telefone tocou, o telefone tocou, e eu fui atender, eu leio assim, no visor do telefone, Jardim Infância, eu pensei, Jardim Infância, quem que tá me ligando Jardim Infância? Não tem criança, mas Jardim Infância? A Uenton tá na sétima série, a Antônio tá na primeira série, quem que tá me ligando Jardim Infância? Gente, nem tá atendido o telefone, era a diretora da escola. E eu queria fazer um adendo sobre a diretora da escola. A diretora da escola, ela é esposa de um colega de trabalho do Marco. A gente se conhece há muitos anos, né? Foi ela que conseguiu essa vaga na escolinha, aqui perto de casa, pertinho de casa, gente. São cinco minutos de carro, dez minutos de bicicleta, daqui até na escola. E foi ela que encontrou, ela que, 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 foi ela que arrumou essa vaga nessa escolinha aqui pro Enton. Pois bem. E, então, como a gente tinha, né, assim, ela era conhecida, nossa, assim, a longo tempo, então, a longo prazo, assim, a longa data, e a gente conversava, rara, quando eu ia pegar um Enton na escola, e que ela tava com um tempinho, a gente conversava, eu contava, eu falei pra ela, né, da minha situação, que eu era pedagoga no Brasil, e assim por diante. E que eu tinha vontade de trabalhar. Isso, na época que as crianças, na época que eu entro, ia na escola, e agora, na tempo da Antônia, eu nem, quando o Antônia aí, eu nunca, nunca mais tinha comentado comigo, sobre isso com ela. E daí, eu comentei com ela, que eu tinha vontade de trabalhar, algumas horas por dia, pra sair de casa, né, pra melhorar, pra conhecer outras pessoas, pra abrir minha visão de mundo, pra aprimorar meu alemão, né, porque daí, aqui em casa, a gente fala misturado, a gente fala brasileiro, a gente fala português, a gente fala alemão, e o Marco também fala português. Então, isso, de uma certa forma, atrapalha eu, 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 melhorar o idioma, né? Porque quando eu não dou conta de falar em português, eu toco em alemão, eu toco em português, e ele entende, pronto. E eu fui me acomodando, e dela me ligou, e ela falou assim, Oi, Frau Petras, Frau Petras, é assim, porque eu já falei, as pessoas chamam você pelo sobrenome, né, Sra. Petras, eu to te ligando que eu tenho um trabalho pra você. Eu falei, o quê? Um trabalho pra mim? Como assim é um trabalho pra mim? Não, eu pensei assim, não falei, eu pensei, mas eu não vou nem procurar, como é que você sabe? Eu tenho aqui um trabalho pra você. Você lembra que você me falou que você tinha vontade, gente, há muito tempo, que você tinha vontade de trabalhar fora, parará, 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 algumas horas por dia, por conta de todos os compromissos que você tem com as crianças, e você precisava uma hora, depois do almoço livre, assim por diante, eu falei, lembro. Ela falou assim, sim, é o meu trabalho pra você. Gente, eu quase tive um ataque pro coração, eu me levou um susto, eu fiquei chocada. Porque sabe o quanto você não tá mais esperando? Sabe o quanto você não tá mais procurando? Mas aquela vontade tá dentro de você. Aquela vontade tá dentro de você, aquela vontade de melhorar, aquela vontade de aprimorar. E eu não sei se é esse mantra que eu tô sempre repetindo, que é o que é meu por direito divino, que vem até mim, ou algo melhor, ou similar. E vem. Gente, eu quase caí pra trás quando ela me falou. Ela falou que tem essa vaga. Ah, uma coisa que eu quero falar, gente, é um trabalho temporário, tá? Um trabalho temporário. Era pra eu ter começado a trabalhar, isso foi no começo de final de janeiro. Final de janeiro isso aconteceu. E era pra eu ter começado a trabalhar em fevereiro. É um trabalho temporário, como eu já falei, e que eu tenho um contrato até dia último, até final de julho eu tenho um contrato. Mas eu fiquei tão feliz com essa possibilidade, com essa chance de recomeçar, essa chance de... voltar a atuar, a voltar ou reforçar, reforçar ou criar uma experiência de trabalhar com crianças, de trabalhar fora. E daí, não deu pra eu começar, daí eu teria que começar em fevereiro. Mas, por conta de alguns imprevistos, não deu pra gente começar em fevereiro. E eu comecei agora. O meu primeiro dia... Minha semana passada, eu comecei a trabalhar. Gente, é um trabalho incrível. Tô muito feliz. Eu começo a trabalhar das nove da manhã até as três da tarde. E tudo bate. Tudo que eu esperava, tudo que eu queria, tudo que eu pedia, tudo que eu mentalizava, veio. Vocês têm gostão do que é isso? Eu levanto cedo, levo as crianças, sete e meia, sete e meia a gente sai daqui, eu levo elas pra escola. Sete e quarenta eu tô em casa. Daí, organizo algumas coisinhas aqui, tomo meu café, me arrumo, saio daqui quinze pras nove, né, pra sair um pouquinho adiantado, e cinco pras nove eu tô lá. E nove horas eu começo a trabalhar. E daí eu trabalho até as três horas da tarde. Três horas da tarde eu saio, pego o carro, vou lá, pego a Antônia na escola e a gente vem pra casa juntos. Gente, vocês não conseguem imaginar o quanto eu estou feliz. Eu tô me sentindo vivo, eu tô me sentindo revigorada. Sabe aquela coisa? Que quando a gente é dona de casa, a gente fica em casa toda a vida desarrumada. De calça de boletão, camiseta rasgada. Camiseta rasgada não, mas já sabe, sim. Rásica. Não tem. Pode ficar só em casa mesmo ainda, agora que eu comecei a gravar vídeo pra vocês. E por isso que eu estou querendo, eu tô tão feliz em compartilhar esse vídeo com vocês. Porque eu compartilho tantas coisas sobre a minha vida, sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências aqui na Alemanha, que eu não podia deixar de compartilhar com vocês essa notícia tão boa. Eu tô tão feliz. Vocês não conseguem imaginar a minha felicidade. A minha felicidade de sair de casa, a minha felicidade de todo dia, eu me arrumar um pouquinho, botar uma roupinha, me arrumar pra sair. Pra ir ali, ó. Pertinho da minha casa, trabalhar. Tô cansada? Tô muito cansada. Tô muito cansada, gente. Porque é aquela coisa, né? Eu saio, vou trabalhar, volto, garro aqui trabalhando, já chego, vou fazer outras coisas. É jornada dupla, tripla, depende do dia, quádrupla. Mas não interessa, eu tô muito feliz. Tô muito realizada. e eu queria compartilhar com vocês, contar pra vocês essa experiência. Pra que vocês não percam a esperança de o que é, o que é seu pra guardar. Você tá aí me assistindo esse vídeo, tá pensando, ai meu Deus do céu, que também, às vezes, tem um sonho, tem uma vontade, sabe, de sair. E por algum momento, você perde a esperança, não perca, não. porque o que é seu por direito divino vai vir pra você. E eu tô muito feliz. Tô ainda no processo de adaptação, né? Porque é tudo muito novo. Vou lá, trabalho, chego em casa, faço serviço de casa, faço trabalho de mãe, faço a correria do dia a dia normal que eu tenho depois do almoço. Gravo o vídeo pra vocês, edito o vídeo pra vocês, chega no final do dia, eu tô acabada, tô só o bagaço da laranja, mas eu tô feliz. E eu sempre fui muito participativa, por exemplo, na escolinha, eu sempre fui lá, sempre participava das reuniões, sempre participava, sempre me oferecia pra ajudar, me oferecia pra fazer as coisas, juntava materiais aqui que eu achava que dava pra eles fazer artesanato com as crianças, coisinhas com as crianças, eu juntava, eu levava lá. na época que a gente tinha horta aqui, no tempo da colheita, eram muitos legumes, eu juntava, levava lá pra eles. E ela sempre, é isso que eu sempre falo com meus filhos, a gente não perde nada por ser correto, e por ser legal, e por ser gentil. Aquela coisa, gentileza, gera gentileza. E eu falo sempre, gente, a gente não perde nada na vida em ser legal, em ser bacana, em ser correta com as pessoas. Porque, gente, vocês acham que aqui na Alemanha, aqui na minha cidade, não tinha 500 milhões de pessoas, exageradas, não tinha muitas pessoas, muitas mulheres, mais aptas que eu, com experiência pra fazer esse serviço, com o idioma, ó, na ponta da língua, o idioma perfeito, e por que que ela lembrou de mim? Ela falou, você falou, o Pedro, eu lembrei de você, porque eu sempre te achei muito bacana, sempre te achei muito animada, sempre te achei muito participativa, e eu achei que esse trabalho seria pra você. Vocês não têm noção do quanto eu chorei de emoção, de alegria, de ter sido lembrada por ela. E, sem contar que as monitores que trabalham lá, eu já conheço, a maioria delas, do tempo do Anthony, que umas estão lá, do tempo do Anthony, outras estão novas lá, agora do tempo da Antônia, tem umas outras que eu não conheço, que eu tô conhecendo agora, e você sentir que você tá fazendo alguma coisa, sabe, uma coisa valorizada, porque trabalho de dona de casa, quem valoriza o trabalho de dona de casa? Né? Eu sempre costumo falar que as pessoas dão valor no trabalho da dona de casa quando o trabalho não está feito, mas quando o trabalho está feito, ninguém repara. E lá não, elas são muito legais, nossa, que bom que você tá aqui, que legal, e vamos, e tudo, e aqui é diferente do Brasil, as monitores do jardim, faz de tudo, a gente faz de tudo lá, brinca com as crianças, organiza a sala, ajuda na cozinha se for necessário, sabe? a gente faz de tudo um pouco, e falar em tudo, tudo um pouco, queria até compartilhar com vocês, né, porque eu tô agora na segunda semana trabalhando, então eu ainda não consegui perceber, eu ainda tô na fase de adaptação, mas mais pra frente eu vou gravar um vídeo pra vocês, comentando com vocês quais foram, quais são as percepções, quais foram as observações interessantes que eu fiz trabalhando nesse jardim da infância. vocês muito interessantes que eu já sabia sobre a questão pedagógica aqui, né, eu já sabia da visão de mãe, agora eu tô lá dentro vendo como que é a questão lá dentro no dia a dia, mas antes de eu comentar isso com vocês, eu queria pedir se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, vocês já dêem a ideia de joinha, dêem joinha, por favor, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e do conteúdo, hein, e compartilha, gente, compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga, pra aquela sua conhecida, agora eu tô, eu tô, eu tô jogando pra, pra, pra nós mulheres, compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga, que às vezes tá meio desanimada, achando que vai continuar nessa mesmice, tá cansada dessa mesmice, tá querendo mudar e não sabe por onde, perdeu as esperanças, compartilha com ela, que eu acho que ela vai gostar, e quem sabe eu vou inspirar ela a não perder a esperança, aproveita, clica aqui nesse botãozinho vermelho de se inscrever, se vem fazer parte dessa nossa rede de amigos, tá, quando você se inscrever, aciona o sininho, dá as notificações, porque daí, cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem correndo assistir o vídeo, tá bom, coisa que eu queria, né, porque eu não sei como é que é agora, como que é a questão pedagógica aí, das escolinhas, mas aqui na escolinha, diferentemente da visão e da experiência e da, né, das escolinhas do Brasil, aqui é assim, gente, o que é a parte mais abordada, mais focada na questão da educação infantil aqui, diferentemente, que lá no Brasil, as crianças aprendem várias coisinhas na escolinha, muitas escolinhas as crianças já saem até alfabetizadas, já saem até conhecendo, escrevendo o próprio nome e assim por diante, pois é, aqui não é assim não, aqui as crianças vão na escolinha para, primeira coisa, brincar, ter contato com outras crianças, para se socializar, para saber como se comportar em grupo, essa, uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é muito abordado, que é muito trabalhado aqui, é a questão da autonomia, sabe, da criança ser autônoma, porque a gente, a gente aí no Brasil, pelo menos na época, né, não sei se mudou, a gente tem aquela questão de facilitar, ou então a gente falando como mães, a gente tem aquela ideia, aquela costume de facilitar a vida da criança, de dar tudo na mão, de ajudar a criança a se vestir, de ajudar a criança a se calçar, sabe, a gente faz tudo para facilitar a vida da criança, e aqui não escolhe não ser bom, as crianças vão lá, as crianças se vestem sozinhas, as crianças se trocam sozinhas, as maiores ajudam as menores, por exemplo, que eu acho muito bonitinho na escolinha, que todos eles têm a função do dia, né, por exemplo, a mesa, diferentemente do Brasil, aqui, não tem refeitório, pelo menos, gente, eu não vou falar de toda a Alemanha, porque eu não conheço toda a Alemanha, eu conheço essa escolinha, esse jardim de infância, onde meus filhos frequentaram e onde eu estou trabalhando agora, não tem refeitório, as crianças fazem as refeições dentro da sala, nessa escolinha onde eu estou trabalhando tem duas turmas, então, cada turma fazem as refeições na sua sala, uma escolinha evangélica, mas ali tem crianças de todas as religiões, tem turcas, tem russas, tem católicas, tem de todo mundo, de toda religião, de todo país, tem muitas crianças estrangeiras de várias nacionalidades lá, e alemães também, nessa escolinha, então, por exemplo, cada dia que você chega lá na escolinha, tem um cartaz dividindo as tarefas daquele dia, por exemplo, duas crianças são responsáveis a colocar a mesa para as refeições, tem uma maior e uma menor, uma criança mais velha com uma criança mais novinha, então, ela fica responsável para pôr a mesa, o que eu acho bonitinho aqui é que, bom, no meu tempo de jardim do Brasil, as crianças, não sei se era, se agora é, mas antigamente não era, prato de alumínio, ou prato de inóxio, ou prato de plástico, tudo para evitar que as crianças quebrassem, machucassem, e assim por diante, aqui não, gente, a louça das crianças é louça de porcelana, mesma, os copos de vidro, mesma, as crianças comem de faco e garfo, por exemplo, no café da manhã é o prato grande, o prato para o café do café da manhã, um prato maior, um prato de bolo maior, pires e a xícara, eu acho tão bonitinho, gente, eles tomam água no café da manhã, ou tomam chá, né, depende do dia, tem dia que eles tomam água, tem dia que eles tomam chá, mas todos os dias tem ali a xícara com pires, o prato, tem o dia que é o dia do cereal, a cumbuquinha de cereal, tudo eles que arrumam essa mesa, mudei aqui de lugar porque o sol está queimando minha cara aqui, está um calor no rosto, então, eles estão, para eles saberem como se comportarem a mesa, não tem a gente servindo ali, não, não, não tem a servir, não tem a gente, não tem que ficar servindo, nós, monitores, estamos ali só para supervisionar, daí, por exemplo, o dia que tem, por exemplo, salada, legumes, arroz, uma carne, quatro, quatro alimentos, por exemplo, tem quatro vasilhinhas em cima das mesas, né, por exemplo, tem dia que eles sentam, tem mesmo que eles sentam em quatro crianças, outras mesas sentam em cinco, outra mesa, sabe, e daí, eles ali, que sentam naquela mesa, são responsáveis por tirar a sua própria comida, não tem a gente servindo, não, eles mesmo tiram ali e se servem, tudo isso para eles saberem a questão da importância de saber dividir o alimento, de saber, é, sabe, como se comportar a mesa, né, isso eu acho muito interessante, eu gosto, acho muito bonitinho, daí, depois que as refeições foram feitas, antes de cada refeição tem uma oração e todos participam, todas as crianças, tem o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde, todos, antes das refeições, tem a oração e todos participam, daí, depois que terminou a refeição, daí, outras duas crianças são responsáveis por tirar essa mesa, tirar essas louças, botar em cima de um carrinho, né, e daí, esses dois são responsáveis de pegar esse carrinho e levar na cozinha, onde lá, ou tem um dia, tem a mulher que tá cozinhando lá, ela pega todas as louças e organiza dentro da máquina de lavar, ou então, é uma de nós que faz esse serviço de botar as loucinhas dentro da máquina, daí, outras duas crianças são responsáveis por buscar um balde com água, muito bonitinho, gente, eles pegam um baldinho com água, botam um pouquinho de sabão, um pano molhado e um pano seco, uma vai passando o pano molhado pra limpar a mesa, a outra vem secando, é, eles são responsáveis pelo organismo, eu já falei em alguns vídeos que quantas vezes eu chegava lá e tava com o aspirador de pó, aspirando a sala, ou eles estão varrendo a sala, gente, é muito legal de se ver, e eles não fazem essas tarefas contrariadas, não, vocês têm que ver, eles brigam pra ver quem vai cumprir essas tarefas, eles têm, eles já aprendem desde pequeno a importância de valorizar o trabalho do coleguinha, o trabalho deles, sabe, a importância deles serem autônomos, eles levantam, eles vão, eles coisam, eles fazem as coisas, eles se ajudam, os maiores ajudam, os menores, a gente tá ali, só na rede da guarda, e eu acho muito interessante, devo confessar, que eu imaginava que era assim mesmo, pelas coisas que a gente via quando ia buscar as crianças, mas agora eu tô ali dentro, numa outra visão, então é muito interessante ver a autonomia, então essas são as coisas que eu percebi agora, as coisas mais rápidas, assim, que eu poderia, eu queria mencionar pra vocês um exemplo de como é aqui, gente, eu tô aqui correndo o sol, o sol vem queimando e eu vou sair, então eu acho muito interessante essa questão, né, e depois tem a hora das brincadeiras, ou seja, estão ali, daí é claro que as crianças maiores, as crianças que vão pra escola no ano, então elas têm umas outras atividades a parte, né, pra começar a trabalhar, pra começar a aprender algumas questões, mas na grande maioria é só mesmo pra eles brincarem, aprender os princípios básicos, do repartir, do compartilhar, de cantar musiquinha, e assim por diante, então eu tô impressionada, é muito legal ver esses conceitos, né, porque a gente é acostumado, de a gente, né, a gente fazer tudo pras crianças, e a gente vê ali o quanto eles são felizes, o quanto eles são realizados, de se sentirem úteis, de se sentirem responsáveis, por certas, por certas atividades, é muito bonitinho, então é isso, gente, esse era o vídeo que eu queria, só compartilhar com vocês essa alegria, contar pra vocês o que é que aconteceu comigo, né, tanto é que eu tava até brincando, eu falei, gente, esse foi o melhor presente que eu poderia ter ganhado agora, nos últimos anos, de aniversário, de dia das mulheres, então eu tô, tô muito feliz, e eu quis, fiz questão de gravar esse vídeo, pra compartilhar com vocês essa minha alegria, eu sei que vocês que me assistem, que me acompanham, torcem por mim, e vibram com a minha alegria, e gostam, das coisas que eu posto aqui, das minhas experiências, das minhas coisas, né, que até hoje em dia só postava coisas assim, é coisa de verdade, coisa que eu tava fazendo mesmo, né, vocês sabem que no meu canal, eu posto de tudo, posto de receita, tem receita, tem decoração, tem de tudo um pouco, que é assim que é a minha vida, minha vida é repleta, cheia de várias coisas, e eu compartilho com vocês, agora eu tô numa outra vibe, mas me façam saber aqui nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem aqui, deixem aqui embaixo, que mais pra frente, quando eu tiver um pouco mais, habituada com todas essas coisas, com todas essas mudanças, com todas essas coisas, eu volto pra gravar um vídeo, pra vocês específico, compartilhando com vocês, quais são os pontos, que eu percebo que é diferente, ou interessante, sei lá, eu volto pra contar pra vocês, como é que tá sendo, só sei que eu tô muito feliz, então é isso, gente, nunca desistam, continuem aí, joguem energias boas, pro universo, joguem pensamentos bons, entregue na mão de Deus, que na hora certa, vem pra você, vem pra você, pode ser, eu sei, pode ser, que vai chegar no final de julho, vai acabar, não vão, não vão, não vão renovar o meu contrato, pode ser que até lá, não precise mais de mim, tudo é possível, mas só por eu ter tido, só por eu ter tido, ou estar tendo essa oportunidade, de vivenciar outras experiências, eu tô feliz demais, e já agradeço, muito, sou muito grata por isso, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece do joinha, ah, me siga também, não esquece, me siga lá também no Instagram, no canal, no Rotinando, que eu vou apoiar, que lá eu sempre tento postar algumas coisas, diferentes coisas que eu posto aqui no canal, nos stories, e assim por diante, me siga lá, e daí a gente fica mais pertinho, a gente se fala todo dia, tô sempre lá, comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês, as perguntas de vocês, tá? Muito obrigada pelo apoio de vocês, pela parceria, então se eu tô aqui, tô correndo agora, tô aqui numa tomei corredinha, tô aqui bem perdidinha, com tanto de coisas que eu tenho pra fazer, mas eu vou continuar aqui, não vou sair daqui não, eu adoro, vir compartilhar com vocês a minha vida, minhas coisas, então eu vou estar sempre aqui no canal também, tá? Talvez, com não tanta frequência quanto eu gostaria, porque pelo menos não agora que eu tô me adaptando, mas eu vou estar sempre aqui, uma, duas vezes por semana eu vou ter vídeos, tenha lives das amigas, tá? Nos finais de semana, tamo junto, tá bom gente? Então eu vou, agora eu vou correr, seguir o trecho, seguir a correria, eu só queria contar pra vocês, o que aconteceu comigo, queria pedir pra vocês sempre mentalizarem e reforçarem esse conceito na vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus conhecidos, ou de você mesmo, gentileza gera gentileza, e a gente não perde nada, não sei, legal, correto, amigável, gentil, tá bom gente? então é isso, ó, um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!